A BIDA NOÇA Nossa Cidção! Na voz, aqui no nosso conselho, uma lindíssima voz. Patrícia, chegou um dos momentos... Um dos momentos da noite. E para os quais estas galas foram criadas para homenagear alguns ou vários que têm feito ou vão fazendo pela nossa semana. E para este momento chamamos ao palco. Vamos chamar umas pessoas muito importantes também para esta terra. Vamos chamar a Sónia Lapa e o Mário Pereira. Boa noite. Muito bom noite. Liga Mateira. Vamos então começar com vocês, para o primeiro onajado da noite. Veja prevenção aos fraldos de marco rei. Uma casa pequena, fechinha, à beira na estrada. Uma caverna e uma mercearia que se transformaram no sonho da nova vida. Que se tornou o sonho de toda uma vida. E que marcou para sempre a pequena estrada. Que se tornou grande. Um pequeno lugar de passagem que virou terra com gente e mais gente. A pequena casa à beira da estrada transformou-se e deu lugar num conjunto de lojas, de estabelecimentos comerciais, do sonho ou da necessidade, ou de ambos. Nasceu a ideia que se fez realidade. Já estava a pensar em casar quando, aproveitando uma velha casa, pertence a dos futuros sólidos e o lugar do retiro do Porto Alto, criou com a sua futura esposa, Maria Cândida, o negócio para a vida. Em agosto de 1959, dão início à jornada da vida. A vida do negócio, que se transformou as suas vidas. Porque o início da vida de casados foi quase um mês depois, em setembro. A pá e pá foi crescendo a vida a dois. E a vida dos dois, nessa beira e na mercearia. O Porto Alto era, como hoje, um lugar de passagem. Mas nessa altura, mais do que hoje, era um lugar de barragem. E por isso coloria o negócio. Na taberno havia carro, havia vinho, havia peixe frito. Na mercearia vendia-se quase de tudo. Como era hábito na época, a taberno ligava à mercearia. E uma e outra eram a mesma, mas ao mesmo tempo separadas. Mas o sonho ia crescer ainda mais, fruto do trabalho do António Abreu Rocha e da Maria Cândida Salvador Roque Abreu Rocha. E por isso, a velha taberna e a mercearia deram lugar ao conjunto de lojas que ainda hoje conhecemos. Mas mais recuado da estrada, que assim foi exigido, mas mantendo a taberna e a mercearia. Mas aqui chegando outras lojas, que foram alugadas. Havia a barragearia, havia a padaria, havia também a frutarinha. E em julho de 1967, no século passado, lá está. O que podemos chamar as primeiras galerias comerciais do Porto Alto abriam ao público, com várias lojas no mesmo edifício. Um sonho que se tornou símbolo de uma família, que se tornou a vida de uma família. Um edifício de vermelho andar, com lojas no resto do chão e com espaços em cima. Parte fica para a habitação da família. Mas muito tempo nem sobrava. E o empreendedor, que sempre foi, havia de continuar a inovar. A transformar o Porto Alto. A transformar Samora. E já em plena democracia, em 1978, abre a residencial, onde se perde a conta dos muitos que lá pernoitaram. Tal como se perde a conta dos quantos que compraram tecidos, loiças, bugigandas, lençóis, pijamas e tudo mais, na mercearia que virou loja, onde se encontra de tudo o pouco. E que ainda hoje se encontra com o atendimento personalizado, dedicado e gostável, porque mantém a tradição da família, que passou do pai e da mãe para a filha. Que certo é o orgulho do António André Opaixa, que embora já não possa pela idade seguir à frente do seu sonho, sabe que este se manterá. O que mais que um negócio, mais que casas, mais que lojas, mais que um espaço, é a memória do Porto Alto, é a memória de Samora, das suas gentes. Mas, acima de tudo, é uma memória da família, do A de António, do Má de Maria Cândida e do Luís e Luís. Porque é uma memória e um negócio que se mantém em vivos e que marcou a vida de gerações do Porto Alto e de Samora. A residencial, a loja, a casa, a Bauruís. Aplausos e a Manda Paula Dutra, o presidente da Junta da Prexaria, e o presidente da Casa Amapoi, o presidente da Lula Dutra. Vamos chamar a Lula Dutra. O Augusto Martins, o Carles Paloma, a Patrícia Pérez, o Rogério Justino e a Doda Dutra, o executivo da Junta da Prexaria de São Paulo Dutra. Aplausos 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 Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 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 Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia.